Essa música eu tava cantando ela numa cidade grande Aí o soldado gostou tanto e me levou pra cantar na cadeia Fiorentina é o nome dela Fiorentina, Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu tava cantando e o soldado disse Rapaz, tu canta muito, bora cantar na cadeia Chegou lá e ele me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro O louro olhou pra mim e falou Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não só porque eu tava cantando Fiorentina, Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Ele falou, pode crer meu, cala tua boca Senão bota teu dente tudo pra dentro Eu fiquei bem caladinho Quando foi no outro dia, o degolado falou Quem é o cantor? Eu disse pronto Ele disse, rapaz, cê tá solto Mas nunca mais cantei esse negócio de Fiorentina, Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Graças a Deus, desde esse dia pra cá Nunca mais cantei esse negócio de Fiorentina, Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Chega de tanta Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Isso é uma coisa que todo mundo abusa Eu não canto mais esse negócio de Fiorentina, Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu não canto mais esse negócio de Fiorentina, Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Agora rapareca esse negócio de Fiorentina, Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu quero é ser gado suvaco se eu cantar esse negócio de Fiorentina, Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Agora vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que se chama Fiorentina, Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Fiorentina, Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Fiorentina, Fiorentina, Fiorentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz?